Fala pessoal, tudo bem? Gravando aqui mais um vídeo para o canal Aposta Brasil e dessa vez é para o Projeto Premium. Recentemente eu mostrei um vídeo de 10 reais para ganhar 50 aqui no futebol virtual, mas dessa vez eu quero mostrar também aqui o do Projeto Premium, nosso grupo, tá certo? Galera, eu tô precisando de um gol, um golzinho aqui, bora só acompanhar aqui ó, tô precisando de um gol, segundo tempo tá saindo bem, a qualquer momento pode sair mais um gol aqui e mais um aqui para vir dois green, né? Um gol no primeiro que tá 2x0 e um green, um gol para vir outro green, tá certo? E esses outros aqui que tá marcado aqui, é tudo jogos que tá acontecendo, tá iniciando agora e a gente vai acompanhar, beleza? Então assista aí esse vídeo até o final, já já eu volto para mostrar para vocês. aí pessoal, tá saindo o primeiro green, né? Tá saindo aqui o primeiro green aqui da partida, bora aguardar para ver o que que vai dar, ó o time pagando 4x50, tá ganhando 3x0, só confirmar aqui ó, gente, será que anularam o gol? Não é possível, não é possível, não é possível, tava bem pedido em, ou algo do tipo, aí galera tá confirmando novamente, eu acho que tava verificando, foi verificado, agora é só aguardar, né? Confirmação do gol, tinha mostrado chance de gol, depois eles tiraram, e agora de novo, será que? Pronto, tá confirmado, o primeiro green saiu no grupo, né? O jogo do Arsenal foi interrompido, não vou dizer que adiado porque eu não vou saber dizer se foi realmente adiado, ou se tá tendo alguma confusãozinha lá, técnica e acabado decidindo adiar a partida, né? Do jogo do Arsenal, mas, ainda tem mais um green acontecer aqui nesse jogo do Borussia Dortmund, né? Infelizmente, eu não vou poder gravar todos, porque senão o vídeo vai se estender muito, ainda mais se ainda tá no início do primeiro tempo, eu vou mostrar só esses dois green aqui, conforme seja, né? Lá pro segundo tempo eu abro outro, outro vídeo, né? Pra mostrar pra vocês outro procedimento dos outros green, que pode estar por vir, esse aqui, no jogo que tá 3x0, acabou de dar um green lá no grupo, né? Eu só vou deixar pra mostrar pra vocês, por isso que eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, depois que o do Borussia Dortmund sair mais um gol, que aí eu mostro os dois green uma vez e fica sossegado, tá certo? Então, bora continuar acompanhando aí, eu vou tirar aqui, ó, agora a gente vai ficar faltando um gol aqui no Borussia Dortmund, e o restante aqui, é... a gente vai acompanhar. Bom, galera, é... eu tô com um jogo aqui, falta um gol aqui no jogo do Sheriff, e o Nilsson Nilsson fez um gol recentemente, falta um gol aqui no Leicester Hall, Southponch também, falta dois gols aqui no Master United e New Clast, pra dar um green, faltaria, né, o Arsenal, se ele não tivesse sido interrompido, né, mas, infelizmente, o jogo interrompido, né, não sei o motivo, não sei se vai ser adiado, se já foi adiado, ó, a partir da... a partir da interrompida devido ao problema técnico, talvez, não vai voltar agora, não sei se rola hoje, tem delas que é, né, interrompido, depois acontece, mas, no caso aqui, eu não sei o que vai acontecer, né, se vai ser adiado, geralmente eles colocam, se for adiado, eles colocam, né, e aí a gente tá aqui na guarda, mas, até lá, a gente tá precisando de um gol aqui nesse jogo aqui, né, do Borussia, né, e o time de fora tá dando um ataque, aqui, ó, você viu aqui, ó, estatística, fim do tempo, quatro tentativas de gol e duas sinalizações a qualquer momento, pode tá saindo um golzinho aqui e dando o segundo green, aí do... beleza? Bom, galera, tá saindo aqui o segundo green, né, o time de fora atacou, atacou, atacou e não deu em nada, o Borussia Dortmund foi lá, fez o segundo gol, né, nesse caso aqui a gente confirma o segundo green, né, e... cara, eu vou acompanhar esses outros aqui um pouquinho até o segundo tempo, mas, desde já, eu quero falar pra vocês, se não vai dar de acompanhar até o final, a gente vai acompanhar aí até o final do primeiro tempo, em um segundo, talvez, eu abra um segundo vídeo e mostre pra vocês, certo? Então, green confirmado, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, então, é... o jogo do Arsenal voltou, né, depois de ter sido interrompido, né, ah... eu queria que saísse um gol no Manchester United, né, em Neocastro, infelizmente o jogo tá amarrado, velho, não tanto amarrado, né, o Neoclark, ele tem dado pressão aqui, como vocês podem ver, ó, sete tentativas de gol, duas sinalização, mas só, só que eu queria que saísse pelo menos um gol no primeiro tempo ainda, mas não deu certo, só um minuto, galera, tá atendendo a ligação aqui, galera, mas, enfim, é... como eu falei, só faltava um gol aqui no jogo do Manchester United, os outros jogos que estão começando aqui, por exemplo, esse laço de outro bilhete, é... mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês os dois green que a gente já teve dentro do grupo, tem mais jogo aí pra dar green, então, eu acho que tem os seis, né, foram seis entradas, dois já deram green, outros faltam poucos passos pra começar alguns jogos, e dar mais outro green, eu vou estar sempre mostrando aqui pra vocês, mas, eu tô dando como me finalizar nesse vídeo, porque, vai ficar muito estendido, e fica muito grande, às vezes eu me ocupo, e aí não dá pra ficar acompanhando direto, tá certo? Vou lá no... na... no grupo mostrar pra vocês. Bom, pessoal, esse aqui foi o jogo, ó, de oito horas, né, acabou lá pras dez, esses aqui foram, deram green, ó, acima de um e-mail, acima de dois e-mail, e acima de um e-mail, e esse outro aqui é acima de dois e-mail, acima de um e-mail, acima de um e-mail também bateram, vocês viram que, é... são times diferentes, então, a gente fez aqui, ó, teve um, dois, três, quatro, cinco, seis entraram, dois já deram green, os outros dois acabaram, os outros quatro começaram agora, e tem alguns já quase finalizando aí, só falta sair alguns gols, pra dar green, tá certo? Então, esse foi mais um vídeo aqui do nosso grupo, tamo junto, se inscreva aí, caso você não seja inscrito.